olha rapaziada estamos aqui ó sentando a porta aí subindo o jãozinho mandou ele aqui visitar uma porta aqui pra ele aí já estamos aqui trabalhando aqui agora pensa no sol menino tá quente aqui só o pé é quente galera é doido mas é isso aí galera já correu de like compartilha aí mete o dedo aí se inscreva isso aí a arma é enorme só tá quente demais tá doido hoje tá 70 mil graus aqui hoje tá queimando é tudo aí cê tem essa porta agora espera cinco minutos que ela tá cantar sei que já aí cê bota o ensinamento aí espera cinco minutos que ela tá seco meu amigo só que tá quente ó cheio tá estralando menino é doido isso aí rapaziada sentando aqui uma porta aqui de boa o maluco tá entrando no entretenimento aí ó e aí rapaziada ficando aí ó rapaz rapaz beijinha cara cara agora eu vou pra casa de fome aqui eu nunca vi cara o cara compra um terreno sim a galera vai curtir e vai comentar se eu tô falando a verdade aí o galera fala o cara contra um terreno não comprou na mão do meu subindo comprou na mão do cara aí ele fala na frente da frente do terreno na colchada e deixa o terreno todo pra casa esse carro é o que? só tem dois combo aqui só na frente da rua mostra na rua lá pra tu ver rapaz, esse carro é o que eu te dizer o passo desse aqui vamos pegar o terreno dele aqui pegar o terreno aqui é a rua o cara deveria aproveitar o terreno dele manda a frente o cara vai comprar um carro foi uma garagem, aí eu fico com o cara agora eu dei tudo aqui vai quebrar isso aqui mas na frente vai quebrar isso aqui, vai quebrar isso aqui tudinho porque ele vai ter o carro dele fazer garagem e ir pra trás pra ir em casa rapaz ai é dinheiro perdido isso aí, o cara fez isso aí o que a gente vai ter que quebrar aqui é praticamente pra quem tem experiência pra quem tem experiência aqui não vai dar o bar todo, né aqui vai fazer tipo aqui vai fazer tipo um uma garagem aqui vai ter a nossa família do meio aqui fazendo a entendeu? deixando as colôsas em tentação aqui ó não vai ter tipo um e-book vai fazer aqui ó aí pra garagem e pra ter essa porta aí é que a gente ficou lá no fundo rapaz o terreno é um pouco pequeno mas aqui quem tem cabeça era pra ele ter dividido era pra ele ter feito mais no fundo deixar um pouquinho de espaço pro quintal e pra frente também rapaz 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 olha só só aqui tá rachando tá doido ó e o outro tá dando agonia aí no coração ó tu sai da minha mente pra tu sair daqui eu não me vi oxe cara de cachorro cara de cachorro é tu sofrer eu caio na cara aí ó eita ah o que tem boca fala o que quer e quem tem ouvido eu se quiser é assim ó ah besteira é gente mas né não e tem boca fala o que quiser mesmo fica muito rapaz rapaz trabalhar é bom só que dá muito trabalho trabalhar viu dá é doido trabalho muito é bom cara sabe por que então trabalho é bom mas um negócio que dá muito trabalho pra trabalhar e quando você tem uma coisa boa quando você tem uma coisa conquista uma coisa na sua vida é porque você trabalhou muito aqui ó só um tá quente aqui e eu tô aqui trabalhando por que meu amigo eu não tenho que me dar nada então que não é tu isso que tem que evitar que não é tu é tu mesmo rapaz e aí putz eu deixei o outro serviço lá deixei o outro serviço lá entendeu hoje eu ia aqui sexta-feira aqui ó tem cara que na hora já que tá dizendo assim daqui a pouco vai tomar cv bbcv viu não então eu tô te lascando com bbcv então tu te lascando lá agora tu dá pra empreender hein bicho dá pra empreender hein vou atar com moradada vai ganhar maçã lá quer dizer pega maçã mole traga maçã mole que maçã mole o que sou mole não porque seu caba é duro mora 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 tá ó galera eu vou ele vai retrando que ele não só quem desse aqui o bicho é sem camisa rapaz sem camisa ó o cara tá sem camisa faz uma massinha aqui ajudando o mole assim o cara o cara trabalha termina a massa e ele não termina a massa não rapaz sem camisa não acaba trabalha sem camisa assim no sol quente é sinal que ele tá com preguiço pra dizer que o sol tá muito quente pra ir embora pra casa ó aqui lascado não acaba trabalhando assim a rapaz além de trabalhar o que moço não tem que trabalhar mesmo tem que ficar foda besteira tem que trabalhar Deus ajuda cara sol quente só que até quente aqui dessa aqui ó é não tá frio aproveitar galera aproveitar galera manda um salve aí pra galera aí do canal galera que curta nosso canal aí é isso aí rapaz salve os homens pra comentar aí do canal aí pra sobrar sobre os tropear aí já é isso é isso aí comenta aí pra mandar mandar galera ajuda galera ajuda nós a exportar esse nosso canal aí galera não custa nada não tá aqui você se inscrever aí entendeu compartilhar ajuda aí não custa nada vocês não vão pagar nada pra se inscrever não é só meter o dedo lá e se inscrever e ativar o sininho notificação lá pra todos os vídeos que nós tiver postando você tiver por dentro tá aqui botando no cano não meu o respeito rapaz não morre a massa demais não porque isso aí é massa é massa não é pra ferrer não é chapiço não não é pra ferrer não é chapiço não rapaz aqui é o melhor de ferrer que tem no meio e tu faz na direita rapaz ficou não é retanto galera que ele não trouxe nem a inchada o cara não trouxe nem a inchada não trouxe nem a inchada ele tá mexendo a massa com a pau você já viu mexer a massa com a pau aí ó eu tô me mexendo com a mão sua mão pura pega assim rapaz nunca vi não eu disse traga a inchada o cara chegou só com a pau aqui olha rapaz eu esqueci da inchada o que mo rapaz falei traga a inchada toquezinho traga a inchada não tá bom olha tu não vai esquecer não esquece não rapaz até que um dia o cara tá esquecendo até a bunda porque eu deixei esquecendo da inchada quer que eu deixei vem aqui sai com a mesa só deixa aí pra que não ela tem que chumbar o porta-lei o cara tá precisando vir fazer a mudança pra cá nem o cachorro até trouxe rapaz tu quer o pedreiro tu tem que falar rapaz meu amigo eu sou o pedreiro eu sou o pedreiro ajudando tu tem que trazer as coisas tudinho sim mas eu tenho por conta tua aí ó ó como é que começa aí ó ó como é que começa aí sei lá achei todo mundo longinho olha aí vamos vai trabalhar vai vai ter que botar durinho tu lá vai lá oxi tá aí olha aí ó ó ó ó só senta aqui ó só senta aqui é não tá frio vestado rádio disso bota a cadeira para ele fica encarando lá ele para correr tá aí rapaz Se inscreve aí, compartilha aí com os amigos aí E esse foi o vídeo de hoje aí, ó É, galera, o vídeo curto aí